Eu sou o Marco Domingo Paulo, eu quero convidar vocês a uma reflexão, como estou no ponto de reflexivo, então vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos sobre como extrair potencialidade na frente, extraindo a potencialidade além do limite e do alcance. Para ilustrar um pouco mais, vamos pensar na história de Moisés. Moisés, chegando no limite do mar vermelho, Deus abriu o mar e levou ao alcance da terra prometida. Jesus Cristo, além do limite da vida e da morte, morreu após três dias e ressuscitou. Foi no alcance além da vida em que o ser humano pode vir. Fico pensando e convidando vocês a pensar sobre qual é o valor da vida, qual é o valor do teu trabalho, e até onde está essa potencialidade? Muitas pessoas querem uma meta, estado atual, estado desejado, ter um alcance, chegar ao topo. Mas você já parou para pensar que esse topo, esse alcance, ainda é um limite comparado ao que Deus tem reservado para você, que pode ser definido? Eu fui reparando que muitas vezes, algumas pessoas que eu venho convidando no trabalho de coach, de sair do estado atual, o estado desejado, ela fica se limitando em muitas coisas e não abrem mão daquilo que ela vê no limite. Então, eu convido vocês a refletir muito mais sobre isso. Vamos dar um exemplo sobre o que Deus fala de Moisés, imagem da semelhança. que você é a ideia e o reflexo de Deus, e que tenha domínio sobre todas as coisas. Aí eu fico pensando se pode clicar na internet, pessoas que são muito negativas, que poderiam estar prendendo umas plantas, um fenômeno de fototropia. Se você pegar uma planta e colocar em um lugar escuro, e deixar uma janela aberta, ela chega a crescer até inclinada para a luz. Então, não dá nem para dizer com o ser humano negativo, ele é ver que ele está vegetando. Porque se ele estivesse vegetando, ele estaria voltado para a luz. Então, em minhas palestras, eu costumo falar de você pensar mais positivamente, de estar voltado para a luz. E essa mesma ideia de voltado para a luz, eu costumo falar, já que agora está em moda, ou de falando sobre dinheiro, se vocês repararem em uma nota, ela tem uma imagem latente, em que você, quando eleva para a luz, aparece a imagem latente da onça, na nota de 50 mil reais. Significa que está lá, mas você não vê a olho duro, mas elevando a luz, você enxerga. Essa é uma imagem latente. Então, está em latente, em nós, ter domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre as comestras, sobre os anávios répteis, peixes, aves que voam no céu, nos declarões de Gênesis 1. E Cristo Jesus veio para resgatar isso, para que todos tenham ouvido ele completamente. Estou usando mais um foco religioso, de forma para você entender, que nós temos esse domínio, temos latente, sermos filhos de Deus, e temos um valor muito maior, a pedra daquilo que ele nos alcança. Vamos dizer do dinheiro, a metáfora. Agora, tem um registro coincidente. As duas extremidades se unem, mostrando que existe um registro coincidente. Não importa. Fiz isso daí, escrevi um trecho, um blog, amigo religioso, para explicar que não importa a opinião que o Brasil tem em uma situação política, mas, na verdade, seja direita ou esquerda, existe um registro coincidente de querer o bem do país. Fiz que é visto mais para as pessoas poderem pensar que está latente com o mesmo desejo de querer o bem da nossa nação. Então, eu procuro passar em minhas palestras. Esse registro coincidente, não importa se o concorrente está trabalhando, concorrendo, mas temos o mesmo registro coincidente. Precisamos viver em harmonia e unidos, porque Deus nos vê como um registro coincidente de imagem e segurança dentro do mundo. Agora, vamos mais além sobre o dinheiro. Dinheiro, o valor não está só na nota, mas vamos pensar sobre o poder de gratidão pelo bem que você faz. Então, está latente a gratidão que você gera pelo bem que você faz honestamente para poder vir com o dinheiro que você faz. Então, extrair essa potencialidade latente além do limite e do alcance é parar de ver o dinheiro somente no limite de 50 reais e pensar no alcance de gerar o bem e a gratidão ao maior número possível de pessoas. Você é o produto do seu produto. Então, em minhas palestras, vou procurar falar sobre essa ideia latente que tanto faz a nota, o que for, e que até que ponto você tem uma meta, aqui também tem uma imagem latente, para mostrar que o papel é legítimo. O registro coincidente para mostrar que a impressão é legítima. E a mesma coisa, o bem, o amor, a honestidade, é o registro coincidente para identificar a impressão que nós temos como Deus, como seus irmãos e como profissionais. E, na verdade, o ponto de vista, eu convido a vocês a pensar novamente qual é a meta maior de Deus. O ser, a imagem e a semelhança de Deus. Nós já somos uma meta já alcançada de Deus e o Cristo é essa a compreensão. Partindo de Deus para você, você já é uma meta recusada. Você tem a vida de Deus em você. Agora, falta estabelecer suas metas, seus objetivos, mas pensando que, além daquilo que você apresentou, vai se tornar um limite. O médico se forma médico, mas ele tem que continuar na faculdade, sair da faculdade e voltar ao consultório. Então, estar além do alcance. É o que eu vou falar nas palestras sobre além do todo. de pensar que pequenos gestos na sua vida é um novo alcançado, como se dá um beijo na tua filha, um abraço, uma atenção para tua esposa. Pensar em pequenos alcances, como algo que é grandioso para Deus. Um gesto pequeno de amor, de atenção, que vai gerar muita prosperidade, vai gerar muita gratidão. Agradeço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.